Pensa comigo, o que a gente faz para se proteger de uma situação que a gente sabe que vai acontecer ou que é muito provável que aconteça alguma vez na vida e que vão causar um grande impacto na nossa vida? O que a gente faz? Pensa com saúde, a gente contrata um plano de saúde. Poxa, eu posso bater o carro, se eu tenho um carro, eu contrato o seguro do carro. Poxa, a minha casa, contrato um seguro para casa. Poxa, eu posso falecer, tenho dois filhos, então vou fazer um seguro de vida. Então, o que eu faço? Eu me armo de seguros, de mecanismos para eu não sofrer nas quedas, para eu não ser impactado nas quedas. Só que, nos investimentos, o processo é um pouco diferente. Mais do que eu não ser impactado, eu consigo inclusive ter rentabilidade nos momentos de queda. Tem queda para as ações? Não tem problema, tem outros investimentos voando. Quando eu estou falando de um seguro, por exemplo, de carro, o que acontece? Estou aqui com a minha xícara, tá? Digamos que eu contatei um seguro para a minha xícara. Se a minha xícara cair no chão, ela quebra e eu consigo uma outra xícara. Igualzinha, então eu não tive perda. Simplesmente fiquei empatado. Eu tinha uma xícara, a xícara quebrou, eu recebi a xícara de volta. Com o carro é assim, eu bato o carro, recebo o carro de volta a zero, ou na verdade recebo o valor do carro zero, certo? Agora, nos investimentos, esse processo é diferente. Esses seguros, que são os investimentos que se valorizam quando as ações caem, eles são antifrágeis. O que é antifrágio? Antifrágio. Frágil é algo que a gente pega, solta e quebra. Soltei, bateu, quebrou. Algo rígido, eu soltei, bateu no chão e ficou no estado normal. Algo antifrágio é diferente. Aquilo bate, ao invés de quebrar ou ficar no estado inicial, aquilo expande, aquilo se beneficia dos momentos da incerteza. E o mundo é totalmente incerto. O mundo dos investimentos, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. Vamos ter sobriedade, vamos ter maturidade, vamos ser adultos aqui. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode ficar tentando saber o que é que vai dar, o que é que vai acontecer. Aí, dois prêmios Nobel da Economia levam o fundo do investimento à falência, tentando usar esses modelos preditivos. Pesquisa no Google depois, LTCM, 1998. Dois prêmios Nobel da Economia que criaram modelos de previsão, usando modelos de previsão, o que aconteceu? Quebraram, faliram o fundo do investimento. Então, vamos ser maduros. A gente não sabe o que vai acontecer, o mundo é incerto, não tem como saber o que vai acontecer. Então, a gente tem que estar sempre preparado. E aqui é o cerne. Aqui é a base. O que é um investimento seguro? O que é um investimento do contra? O que é uma antiação? Esses três termos eu posso usar para a mesma coisa. É um investimento que se valoriza quando o outro se desvaloriza. Quando eu estou falando de um investimento do contra, quando eu estou falando de um seguro, no campo dos investimentos, eu estou falando de um investimento que, por causa da queda de um investimento, este teve alta. Certo? Então, isso tem uma correlação, isso é correlacionado pela queda de um investimento, porque aconteceu a queda de um investimento, um outro teve alta. Certo? Ele é um processo inerente. Um caiu, o outro subiu. Esse aqui caiu, esse aqui subiu. Porque eles têm uma relação de causa e efeito, eles têm uma ligação entre si. Tá? E aqui está o grande problema. A maioria das pessoas interpreta a Bolsa como ações, quando na verdade a Bolsa é muito mais que isso. A Bolsa de Valores é um local, é uma feira, é uma praça onde investidores se encontram e negociam investimentos. Certo? Não é. Bolsa de Valores é isso. É um local. Ações é só uma coisa que tem dentro da Bolsa de Valores.